Arranjo-lhe o namorado Confio do meu bem, mas perdi o coração O meu amor é como o vento, e por isso lhe quero tanto Arranjamos o casamento, a índola que é o céu branco Arranjamos o casamento, a índola que é o céu branco O meu amor é beirão, é do lado da ferrinha Mas quando vou afundar, eu só não volto sozinha O meu amor é um tonto, foge de minha carreira Mas com certeza o encontro, é chegando à sua alheira O meu amor é como o vento, e por isso lhe quero tanto Arranjamos o casamento, a índola que é o céu branco Arranjamos o casamento, a índola que é o céu branco O meu amor é como o vento, e por isso lhe quero tanto Arranjamos o casamento, a índola que é o céu branco Arranjamos o casamento, a índola que é o céu branco Arranjamos o casamento, a índola que é o céu branco